Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo promovido pela Escola Teológica Charles Spurgeon. O objetivo desse curso, curso de discipulado, é trazer para você conteúdo para o uso no discipulado. Vídeo que também você pode assistir com alguém que você está discipulando, ou para você mesmo, para se enriquecer teologicamente, doutrinariamente, biblicamente, com aquelas que são as doutrinas centrais da fé cristã. Tendo, então, assistido esses cursos e fortalecendo-se com aquilo que é central dentro da nossa fé, nosso desejo, a nossa esperança é que você tenha preparo, tenha condições de educar outras pessoas naquilo que o Senhor Jesus um dia nos deu, para que guiasse a nossa vida, guiasse a nossa história nessa jornada, nesse tempo, nesse lugar onde Ele nos plantou. Nos dois últimos vídeos, nós vimos um pouco sobre o papel da lei dentro da Palavra de Deus. Quando a gente começa a conhecer a Palavra de Deus, a gente aprende muita coisa. A Bíblia fala de muita coisa. E uma das coisas sobre as quais a Bíblia fala é a lei. A lei teve o seu papel e a lei tem o seu papel. Mas muita gente, quando começa a ler a Bíblia, se confunde sobre qual o lugar da lei. E essa confusão se dá por não entender que ela se divide em duas espécies de lei, as leis cerimoniais e as leis morais, conforme foi explicado nos vídeos anteriores. E ela também encontra o seu propósito. Mesmo nas leis cerimoniais, que acabaram na morte de Jesus na cruz, ninguém tem que, cerimonialmente, mais sacrificar um animal e derramar o seu sangue sobre o altar. Mas as leis morais, elas não acabaram, porque os seus princípios são eternos. E elas não necessariamente apontam para um sacrifício, muito menos para uma cerimônia. Por exemplo, os Dez Mandamentos, como você viu no nosso último vídeo. Portanto, as leis morais, elas permanecem, elas têm o seu papel, tanto quanto as cerimoniais também têm o seu papel. Porque, embora elas não exerçam mais um papel definitivo na nossa expiação, na nossa redenção, na nossa purificação, por outro lado, o que ela representa é tudo aquilo que um dia foi a expectativa messiânica, tudo aquilo que foi um dia a própria expressão da fé dos israelitas, naquele que viria, o cordeiro que seria sacrificado, o verdadeiro e puro sangue que seria derramado em favor do pecado de todos aqueles que vieram e ainda vêm a se arrepender sinceramente diante do Senhor. Portanto, a partir da última aula, desde a última aula, nós começamos a ver um pouquinho sobre as leis morais. E nós começamos a estudar os Dez Mandamentos e tentamos compreender o sentido claro por trás dos Dez Mandamentos e o seu papel nos dias de hoje, como isso pode nos influenciar, nos tocar, nos afetar. Na aula de hoje, nós veremos a segunda metade dos Dez Mandamentos. E essa segunda metade dos Dez Mandamentos tem por objetivo nos mostrar como é que nós podemos glorificar a Deus por meio do nosso relacionamento com o próximo. A gente viu, na aula passada, nos primeiros cinco mandamentos, como é que nós glorificamos a Deus obedecendo a Deus e não errando no nosso procedimento aqui na Terra em coisas que afetam exclusivamente a Deus. Coisas que não afetam necessariamente o próximo, não afetam a mim nem a você, não afetam a pessoa com quem a gente convive, não afetam praticamente a ninguém, mas afetam a Deus. Mas agora, o que nós veremos a partir desse momento é aquilo que afeta diretamente o próximo, diretamente as pessoas com as quais a gente se relaciona. E esses são os Mandamentos 6 a 10. Como eu tenho feito até aqui, eu quero ler alguns trechos do meu livro. Aliás, se você quiser acompanhar essas aulas tendo o livro, esse é o livro que eu tenho usado, mais uma vez, um Guia para a Nova Vida, e você pode encontrá-lo no meu site, wilsonporte.org. Na loja, você pode encontrar esse livro e nós enviamos com frete para onde você estiver. Ok? Muito bem. Hoje, então, eu quero ir direto para a página 35, onde eu trato dos Mandamentos 6 a 10. E nos Mandamentos 6 a 10, nós encontramos as leis relacionadas ao próximo. E essas leis, eu começo, antes de explicá-las, com uma frase do apóstolo João, lá na sua primeira epístola, no capítulo 4, verso 7 a 8, onde nós lemos assim, Muito bem, quando a gente fala de amar e amar a Deus, A palavra nos ensina que esse amor só será verdadeiro se ele estiver relacionado com o próximo. Ou seja, eu não posso ser verdadeiro, na minha expressão de amor a Deus, se na prática eu não me demonstro amante do próximo, se na prática eu não demonstro caridade, se na prática eu não demonstro afeição por aquele que sofre e que está ao meu lado, por aquele que caminha comigo, por aqueles que estão sozinhos e precisam de alguém, com aquele que, de alguma maneira, foi feito meu irmão na fé e, segundo a palavra de Jesus, deve ter a minha companhia, não somente no caminhar ao lado dele, mas também no momento que ele se colocar para adorar a Deus, tendo-me ao seu lado como uma família, como parte de um mesmo corpo. Portanto, quando a Bíblia fala para a gente a respeito da comunhão dos santos, ou a respeito da coinunia, ou a respeito da amizade, ou a respeito de um grupo de pessoas com as quais a gente convive diariamente, é muito importante que a gente tenha em mente que o nosso amor por Deus se revelará verdadeiro quando nós estivermos amando o nosso próximo. Nós não podemos dizer que amamos o próximo, ou melhor, que nós amamos a Deus, se nós não amamos o próximo. Dizer que amamos a Deus sem amar ao próximo é uma mentira muito grande. O verdadeiro amor ao próximo se revela no verdadeiro amor a Deus. Eu começo dizendo o seguinte, no parágrafo primeiro, os cinco primeiros mandamentos, aliás, os cinco mandamentos seguintes estão relacionados ao próximo. E quem é o próximo? Levítico 10, 25 a 37. O próximo é toda pessoa com quem você convive. Desde sua esposa ou marido, pai ou mãe, filhos, vizinhos, colegas de trabalho ou escola, as pessoas também com quem você tem contato no dia a dia, ainda que seja sentado ao lado no ônibus. Se não houvesse leis relacionadas ao próximo, a maneira como convivemos, o mundo seria uma bagunça. Por isso Deus diz como é que a gente tem que conviver um com o outro. E é graças a essas leis que podemos conviver saudável e pacificamente dentro de uma casa ou dentro de uma nação. Resumidamente, quais são os dez mandamentos? Quais são os seis últimos dos dez mandamentos? Não matarás, é o sexto. Não adulterarás, o sétimo. Não furtarás, o oitavo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo, o nono. Muita gente chama de não mentir. E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem boi ou jumento. Começando então no sexto mandamento, o primeiro dessa aula, o Senhor Jesus, ou melhor, Deus, o Senhor Jesus, Espírito Santo, inspirando a pena de Moisés, escreveu naquelas tábuas sobre o Monte Sinai, não matarás, não matarás. Esse é o sexto mandamento. O que significa não matar? Quando a Bíblia fala não matarás, estaria a Bíblia simplesmente dizendo pra nós não tire a vida do próximo? Tome cuidado pra não simplesmente matar ninguém ou assassinar ninguém? Bom, é importante que se diga que a expressão aqui não é literalmente não matar, senão não assassinar. é óbvio que assassinar mata, portanto, não pode assassinar, porque não pode matar e não pode matar. Mas é importante que a gente compreenda também que a Bíblia, ela não proíbe o matar em determinadas circunstâncias. Por exemplo, o próprio Deus disse pra Moisés, o próprio Deus, pro mesmo Moisés, aqui no entorno desse texto de Êxodo 20, que é onde estão os dez mandamentos, que era pra ele matar a pessoa que ultrapassasse os limites, as fronteiras, que o próprio Deus mandou Moisés colocar na beira do Monte Sinai, enquanto Moisés estivesse lá em cima falando com Deus, recebendo os dez mandamentos, ninguém era pra ultrapassar aquela fronteira que Deus mandou Moisés colocar. E se ele ultrapassasse, era pra matar. O próprio livro de Levítico, Êxodo também, alguns trechos de Números e Deuteronômio principalmente, a gente encontra alguns trechos onde Deus prescreve, em lei, a pena de morte em algumas ocasiões. Então, o que significa não matar? A gente sabe, por exemplo, que inclusive no Novo Testamento, o Senhor Jesus disse pra Apôncio Pilatos, nenhuma autoridade te seria dada se do céu não te fosse dada. Você não teria autoridade sobre mim de tirar a minha vida? Porque Pilatos falou pra Jesus, né? Fala alguma coisa, eu tenho o poder de tirar a sua vida e de deixá-la ir embora. Eu posso deixar-se embora com a sua vida. Como eu posso te matar? E Jesus responde pra ele, nenhum poder te seria dado se não fosse dado do alto. Ou seja, quem deu a Apôncio Pilatos foi Deus essa autoridade. E terminando, Paulo, ao escrever aos romanos, quando ele trata sobre a questão política, lá no capítulo 13, e ele fala sobre as autoridades civis, os magistrados, ele diz que é sim pra aqueles que vivem erroneamente, dissolutamente, pecaminosamente, pra eles temerem a autoridade, porque eles têm o poder da espada. Você não precisa temer a autoridade se você faz o bem, mas se você faz o mal, teme, porque não é. Aí ele fala do poder da espada. O que significa o poder da espada? Ao Estado foi dada a autoridade de matar. O próprio Deus concorda com isso. O próprio Deus diz isso em sua palavra. Ou seja, como é que a gente observa isso hoje? A gente observa isso na autoridade policial. Por exemplo, um cristão pode ser policial? Ele pode matar no exercício do seu poder? Entenda, quando um policial está em serviço, portando uma arma e ele mata alguém, não é ele matando, é o Estado matando. Não é o policial, é o Estado. Não é a arma do policial, é a arma do Estado. Não é a bala do policial, é a bala do Estado. E não é pra proteção, pessoal. Era para a proteção daqueles que são protegidos pelo Estado. E é o Estado que paga o salário desse policial. Portanto, quando o Estado dá autoridade a um policial militar, pra que ele, exercendo a sua função, proteja uma população, inclusive na necessidade de matar alguém, um bandido, um assassino, alguém perigoso pra sociedade, de um modo geral, é o Estado exercendo o seu poder da espada por meio de agentes que ela colocou ali, que ele colocou ali, o Estado colocou ali. Portanto, não é pecado quando um policial, no exercício do seu dever, mata alguém, porque ele simplesmente está cumprindo a sua função no exercício da sua atividade. Agora, entenda que essa autoridade não foi dada pra você nem pra mim. Eu não posso matar ninguém. Eu não posso tirar a vida de ninguém, porque eu não sou o Estado. Eu não sou o policial. E mesmo que eu fosse policial, se eu não estivesse em serviço, defendendo uma vida, eu não posso matar ninguém só porque eu sou policial e tenho uma arma dentro da minha casa. Isso seria assassinato. Agora, se eu sou o policial, estou no período de serviço, estou protegendo a vida de alguma pessoa e nesse ato de proteger alguém é necessário matar uma pessoa pra que aquele indivíduo de bem sobreviva, eu vou fazer. E a Bíblia é da base pra que eu o faça sem nenhuma crise de consciência. Lembra, por exemplo, de outros tantos casos de defesa, não só pessoal, mas nacional também, nos quais o próprio Deus prescreve, ordena e abençoa o assassinato de milhares de pessoas quando Israel se coloca em marcha pra guerrear contra os seus inimigos. De um modo que, para a proteção do seu próprio povo, das pessoas que convivem dentro das fronteiras da nação, lhes é permitido matar. Então, quando o sexto mandamento diz não matarás, entendamos que o que o sexto mandamento está dizendo é que você não tem o direito de tirar a vida de quem está do teu lado. Se ele fez uma coisa muito errada, a quem ele tem que responder é o Estado, não é a você. Se ele matou o teu filho, não é você. É o Estado que tem que matá-lo ou prendê-lo ou executar sobre ele a pena que dentro daquele Estado for a pena pra esse crime. Em alguns lugares é simplesmente cadeia, em outros lugares a pena de morte pra alguém que matou, em outros lugares, enfim, outros tipos de pena. Então, entenda que quem cuida disso é o Estado. A nós, simplesmente, não cabe matar ninguém. Mas Jesus foi além quando ele disse que toda pessoa que no seu próprio coração odiou alguém, essa pessoa já matou, porque todo ódio nasce, todo assassinato nasce com o ódio. E é isso que Jesus quis dizer quando ele disse ouviste-os o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Ele falou isso sobre o adultério também, mas quando ele disse sobre o assassinato, ele ainda falou, olha, se alguém odiar o seu próximo, seu amigo, seu vizinho, etc., e no seu coração chamá-lo de raca, ou idiota, ou coisa assim, falar um palavrão querendo a morte daquela pessoa, no seu coração você já matou. É a mesma coisa que eu disse no vídeo passado sobre o sábado. quando eu expliquei que nas palavras de Jesus, no Evangelho segundo Mateus, ele quis que os fariseus entendessem o espírito por trás da letra, a motivação por trás de cada mandamento, e que por trás de cada coisa que Deus falou havia uma intenção, e a intenção aqui era de que não houvesse ódio. Se no seu coração existe ódio com relação ao próximo, se no teu coração existe uma ira que não se resolve, que não é tratada, é disso que Deus está falando. Deus espera que você resolva isso o mais rápido possível, porque não resolver isso pode trazer prejuízos eternos para a sua alma, pode te levar para o próprio inferno, é o que o próprio Jesus falou, pode testemunhar de que nunca houve transformação no seu coração, essa é a razão pela qual não há disposição para o perdão. Portanto, não matarás significa cuide do teu coração para que nele não brote jamais, jamais raízes de amargura, que nunca você deixe se pôr o sol sobre a vossa ira, que nunca você deixe que no seu coração seja nutrida a ira, a raiva, o ódio contra alguém. Derrame isso diante dos pés do Senhor. Sabe como? Pedindo para Deus abençoar aquela vida, pedindo para Deus dar para aquela pessoa, em dobro aquilo que você quer que Deus dê para você, pedindo para Deus ajudar que aquela pessoa faça aquela viagem que você quer fazer e tenha aquilo que você gostaria tanto de ter. Peça para Deus abençoar e diga para Deus que você perdoa aquela pessoa. Essa é uma das maneiras por meio das quais você consegue manter puro o seu coração, limpo, dessa ira, desse ódio pecaminoso que para Deus já é o próprio assassinato. Muito bem, como o sétimo mandamento, palavra de Deus destaca, e eu destaco isso na página 38 do meu livro, o adultério, quando ele diz não adulterarás. O que significa não adulterar? Eu vou ler para vocês o próprio texto de Mateus agora, no qual Jesus explica esse sétimo mandamento. Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30 Vocês ouviram o que foi dito não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adulterio com ela, no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Portanto, entenda que quando o Senhor Jesus nos diz não adulterarás, quando Moisés escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo diz não adulterarás, mais uma vez o que ele quer tratar é do nosso coração. É daquela parte dentro de nós, cérebro, mente, coração, que na cobiça egoísta, olhando para pessoas como se fossem objetos, olhando para as criaturas como se fossem deuses por serem fontes de nossa absoluta satisfação e prazer, acabamos querendo obter alguma coisa que nos é indevida. Isso é uma espécie de roubo também, de defraudação, mas acima de tudo é um testemunho de uma insatisfação em Deus. É um testemunho de que algo está faltando no nosso coração e de que, pelo fato de estar faltando, nos leva a buscar. É óbvio que todos os seres humanos, todos os seres vivos, todos os animais criados por Deus têm uma necessidade de reprodução. Isso é natural a todos nós, saudáveis ou doentes, física ou mentalmente. Todos possuem uma inclinação natural à reprodução que os levam a terem desejos de ordem sexual. Isso é natural a todos nós depois de uma certa idade e até uma certa idade. Mas é importante que nós aprendamos que isso também pode ser quebrado pelo pecado e que o uso e o desejo e a entrega errada e desenfreada a essa paixão, a essa inclinação natural, esse impulso natural da nossa carne, nos leva ao pecado. nos leva a nos afastarmos de Deus e a ferir o próprio Deus e fazer com que nós sejamos, de certo modo, marcados como pessoas que ou não têm o Espírito Santo ainda ou pessoas que estão simplesmente em rebeldia contra Deus, distantes do Senhor. Portanto, o adultério começa com você mantendo o seu coração longe de Deus. Se você quer honrar a Deus não quebrando esse mandamento, guarde o seu coração guarde o seu coração como o próprio Senhor Jesus também disse lá em Mateus no capítulo 5 que bem-aventurados são os puros de coração porque eles verão o Senhor como também diz o salmista no salmo 119 no versículo 11 quando ele diz guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti salmo 119 verso 11 guardei guardei no meu coração a tua palavra essa é uma maneira de diariamente você e eu protegemos o nosso coração é mantendo a palavra e mantendo a oração em nossa vida em nossa mente bem o oitavo mandamento é não furtarás e o furto aqui mais uma vez está relacionado também a cobiça mas eu gostaria de ler aquilo que Tiago disse tentando explicar um pouco disso na sua epístola no capítulo 1 versículos 9 e 10 Tiago 1, 9 e 10 diz assim o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde porque passará como a flor do campo o princípio por trás do não matarás é que Deus espera que cada um de nós viva contente com o que tem Deus espera que cada um de nós se satisfaça e aprenda a viver feliz com aquilo que tem e entenda que se você é descontente com o que você tem você nunca estará contente quando você tiver um pouco mais do que aquilo que você tem se hoje o que você tem é 10 você vai ver alguém que tem 12 e você vai querer ter 12 porque falta tão pouco pra ter 12 no dia que você tiver 12 você vai saber de alguém que tem 15 e você vai querer ter 15 porque é só mais um pouco não te custaria tanto se você tem 15 e soube de alguém que tem 25 você faz aquilo como uma meta da sua vida e você vai fazer de tudo pra poder ter aqueles 25 quando você tiver 25 você vai ter alguém ter 27 e aí você puxa é só 27 entenda isso acontece com bens com terrenos com carros com tudo e se nós não aprendermos a viver contentes com aquilo que Deus nos deu nós nunca nunca saberemos o que é contentamento cristão e isso pode nos levar inclusive ao furto cuide do seu coração cuide de manifestar gratidão diária a Deus ação de graças dia após dia diante daquele que é capaz de te dar uma vida diferente uma vida feliz uma vida nova uma vida próspera independente da quantidade do valor que você tenha na sua vida e ele vai dizer mais aqui pra aquele que tem bastante que ele aprenda a repartir se você tem muito pouco se você é um irmão de condição humilde ele diz pra você aprenda a confiar em Deus que Deus vai prover e vai te sustentar mas se você é alguém que tem muito aprenda a repartir porque essa é a razão pela qual Deus te deu tanto lá no em 1 Samuel no capítulo 2 versículo 7 nós vemos assim o Senhor é quem dá a pobreza e a riqueza ele humilha e ele exalta olha que interessante isso é o Senhor quem faz um e faz o outro se você tem riqueza é o Senhor quem a deu a você se você não acredita o problema é seu você vai sofrer as consequências disso uma hora ou outra mais cedo ou mais tarde e se você tem condição de pobreza ou condição humilde ou condição bastante simples entenda o Senhor é quem fez você assim é o Senhor quem te colocou nessa condição e é o Senhor quem é capaz pra te tirar dessa condição amanhã se ele quiser e te colocar numa condição de muita muita prosperidade agora independentemente da situação que o Senhor te colocar se hoje você está numa condição de pobreza ou se hoje você está numa condição de riqueza aprenda a se contentar com o que Deus te deu olhe pro teu lado aí agora olhe pro que está na sua frente olhe pro que está atrás de você olhe pro que está nos cômodos aí perto de você ou se você só tem um cômodo pra morar e pra viver olhe pra ele olhe pro que está dentro dele e diga Deus muito obrigado pelo que está aqui muito obrigado porque tem gente que tem muito menos do que eu agora se você começar a olhar pra fora pra vida dos outros você nunca vai estar contente você sempre vai querer mais e esse querer mais pode te levar ao furto pode te levar ao roubo um dia há um outro texto na palavra em provérbios no capítulo 11 versículo 24 que diz assim há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza mais uma vez estes são apenas alguns versos bíblicos que falam sobre esse assunto de riqueza e pobreza no coração do mandamento não furtarás está a raiz do descontentamento a raiz da desconfiança de que Deus cuida de nós confie que ele cuida de você aprenda a ser contente esse é o princípio desta lei tão importante para as nossas vidas muito bem o nono mandamento penúltimo é não mentirás ou não darás falso testemunho é importante que você entenda que dar falso testemunho é muito pior do que mentir eu quero ler aqui pra você João capítulo 8 versículo 44 que diz assim vocês pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade pois não há verdade nele quando ele mente ele fala a sua própria quando mente fala a sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira agora entenda como você não é filho do diabo falsos testemunhos e mentira não devem fazer parte da sua vida do seu dia a dia quando a palavra diz falso testemunho a mentira obviamente está ligada ao falso testemunho e o diabo é o pai tanto do falso testemunho quanto da mentira falso testemunho pra gente ser mais específico aqui é aquilo que se fazia nos tribunais aliás até hoje se faz mas nessa época quando diz não darás falso testemunho o que tem em mente o que há no texto aqui especificamente é isso é você diante de um juiz diante de um tribunal afirmando uma coisa que não aconteceu você está dando um testemunho de algo que é falso é uma mentira mas o problema é que essa mentira ela pode afetar a vida daquela pessoa ou a vida de outras pessoas que por causa daquele falso testemunho sofrerão uma pena ou um castigo ou um prejuízo por algo que você falou às vezes uma mentira simplesmente afeta só você ou simplesmente te livra de uma situação enfim mas o falso testemunho pode afetar a vida de muita gente tanto uma coisa quanto outra afetam o seu relacionamento com Deus são pecado e você deve fugir disso você deve rejeitar isso toda mentira desonra a Deus por que razão? porque Deus é verdade Deus é a verdade e essa é a principal razão pela qual você deve viver sempre na verdade e pela verdade eu quero ler aqui alguns textos que eu coloco no livro também por exemplo João 14,6 respondeu Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem ao pai senão por mim Romanos 3,4 seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso e segunda João 4 ao encontrar alguns dos seus filhos não me muito me alegrei pois eles estão andando na verdade conforme o mandamento que recebemos do pai ou seja viva na verdade anda na verdade Cristo é a verdade e você deve viver e permanecer sempre em Cristo e o último dos 10 mandamentos é não cobiçarás tem a ver também com contentamento de viver feliz diante de Deus de viver sempre grato diante do Senhor é o mandamento no qual ele diz que não é para cobiçar a casa o carro quando ele diz o jumento o camelo os animais seria hoje o carro a moto o avião enfim a propriedade daquele que mora do teu lado ou que convive com você e que tem mais que você você não deve cobiçar aquilo que é do outro muito pelo contrário o mandamento da cobiça não só espera proteger o seu coração de um distanciamento de Deus mas também espera proteger o outro porque a cobiça não apenas te afasta de Deus mas te leva também para um dos últimos mandamentos que é o furto com você tirar do outro aquilo que é dele e além de roubar o amor por Deus e o contentamento diante do Senhor se você como eu disse no mandamento sobre o contentamento o oitavo mandamento não furtarás se você manter o seu coração em constante gratidão diante de Deus dificilmente você cairá nesse mandamento dificilmente você quebrará essa lei viva isso diante do Senhor você viverá mais feliz você viverá grato você aprenderá a usufruir e a desfrutar mais e melhor daquilo que você tem e você economizará muito mais você será uma pessoa mais feliz uma pessoa que se sentirá mais próspera e que no fundo no fundo será porque a prosperidade bíblica e verdadeira não se mede pela quantidade de dinheiro ou de bens que você tem mas pela quantidade de felicidade que você tem com os bens que você tem isso é ser próspero isso é ser feliz há muitos que tem infinitamente mais do que você e que não são felizes e há outros que tem menos da metade do que você tem e que são muito mais felizes que você porque a prosperidade não se mede pela quantidade de bens que você possui mas pela quantidade de felicidade que você tem com aquilo que você possui seja feliz de verdade seja contente com aquilo que Deus te deu isso te livrará da quebra do mandamento do não cobiçarás também do não furtarás e também do não adulterarás e de tantas outras coisas que o seu coração e o meu portanto possam estar constantemente alegres em Deus que a gente possa amar a Deus de verdade eu quero concluir com o texto de 1 João no capítulo 4 versos 20 e 21 onde lemos assim se alguém afirmar eu amo a Deus mas odiar o seu irmão lembra que esses mandamentos aqui tem a ver com o próximo essa pessoa é mentirosa pois quem não ama a seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê ele nos deu esse mandamento quem ama a Deus ame também a seu irmão que Deus nos ajude até o próximo vídeo 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 o próximo vídeo